E na semana que vem a Venezuela relembra o golpe de Estado que foi realizado em Caracas, o evento A Revolução Não Será Censurada. Um espaço para refletir sobre o papel do jornalismo na cobertura dos acontecimentos históricos. O evento é realizado no Teatro Principal de Caracas, capital venezuelana. No fórum participam políticos e jornalistas que debatem sobre o tratamento informativo dos meios privados durante o golpe de Estado conduzido pela direita contra o presidente Hugo Chávez no dia 11 de abril de 2002. Nunca antes foi dado um golpe midiático no mundo. Não é certa a palavra midiática, porque o golpe não foi midiático, foi real. Mas foi uma grande tragédia articulada, promovida, estruturada e dirigida pelos meios de comunicação privados, que eram parte integral de um plano, que não era somente um plano das elites locais, das elites da burguesia nacional, mas sim um plano do império. A presidenta da Telesur, Patrícia Villegas, também participou do evento. Quando os povos falam, os tiranos tremem. Não é romper a censura, o monopólio midiático e o feitiço com o espetáculo. Disso depende tudo. As condições para salvar o planeta, transformar o mundo e mudar nossas vidas. Não estão apenas maduras, mas começando a apodrecer. É urgente tirar o poder do 1% e formar uma sociedade humana, ou seja, uma sociedade socialista. Isso requer uma sociedade informada e intercomunicada, que só vamos conseguir quando pudermos garantir que a revolução não será censurada. O jornalista colombiano António Cavalheiro falou da importância do povo venezuelano para o retorno à ordem constitucional, depois do golpe de Estado do dia 11 de abril de 2002. Eu acho que houve dois esquecimentos importantes, e por isso, felizmente, o golpe durou tão pouco. Eu estava lembrando ao ministro. Ele trabalhava em um meio de comunicação. Eu acho que o governo se esqueceu dos meios. Não os levou em conta, não pensou bem. Mas o mais importante para que o presidente voltasse é que os golpistas se esqueceram do povo. E aí está. O Fórum A Revolução Não Será Censurada, organizado pela Telesur, tem como objetivo levar informação de primeira mão às novas gerações, para explicar como foi organizado um golpe de Estado há 10 anos entre os grandes meios de comunicação e a oligarquia, e como o povo venezuelano resgatou a democracia.